Fala galera, beleza aí? A gente veio aqui no parque e de última hora eu vou filmar um encontrinho aqui da galera. O time LMV. LMV é a galera que chegou agora aqui e os feras, o molequeiro estava jogando aqui brincando, o Felipe, o Murilo, os amigão, eles estavam brincando, aí chegou uma galera aqui para desafiar os LMV. Então vai ser quatro para cada lado no gol e o bicho vai pegar. E aí? Só sai a bola lá no fundo, né? Não, sai na grade. É aí na grade e sai, então beleza. Então vamos lá, pinta aí o árbitro aí, ó. Quem começa com a bola? Então beleza, vocês escolheram o campo então, né? Então vai. LMV Brasil, tem dois Brasileiros aqui agora, comprei com o binarrador. O Murilo dá uma barrigada. Coríntia dá uma chaleira invertida aqui. Coríntia é o Miguel. Ixi, olha lá, o Dragon Ball pega, o Palmeirense chuta, o Murilo... Ixi, Maria, não vou conseguir decorar tudo esse nome não. Vamos só decorar. Vamos só decorar não, né? Vamos só narrar os lances aí. O nome é impossível, é muita molecada. A Brasil, lateral aqui, bateu na grade. Trocou para o Brasil. Oxe, é muito Brasil aqui. LMV está cortando pressão. Os feras não deixam barato. Tocando bola. Bolão, Felipe, Corinthians. Corinthians dá uma driblada. Toca para o Murilo. Ixi, um em cima do outro, até aí, meu. Tem que abrir esse negócio aí. Coríntia chama. Dragon Ball dá uma dribrada. Chega no Brasil, o Murilo dá um corte no vazio. Eita, vamos lá. A molecada está organizada, hein? Está jogando bonitinho. O Brasil dá uma pedalada. E tchum, quase foi o gol, hein? Boa, Brasil! Está equilibrado o jogo, hein? Ficou bom o negócio, hein? LMV, saída de bola aqui para os feras. O goleirão chamou na responsa ali. Ó, brincando na boca da área assim. Não dá não, hein? Uou! A molecada que já está um tempão na quadra está morta de cansado. Boa, 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 boa. Brasil toca para o Brasil. Que toca para o Parmeira. O Parmeira que toca para o Dragon Ball. O Dragon Ball é brabo. Ele tirou a bola até do parceiro dele, ó. Opa, saiu o inimigo aqui. Ah, então vai, então vai. Finge que eu não estou aqui. Caramba, o cara só atrapalha, hein? Espera aí, espera aí, Teteu. O Teteu está chamando o papai aqui, mas o papai está ocupado aqui na narração. Está melhor que o jogo da seleção isso aqui, cara. Está louco. Está mais pegado que o jogo do Brasil. Olha o Dragon Ball. Chama, papai. Ô, Corinthians. Pega leve aí, meu. Vai arrancar a canela do Dragon Ball, meu. Ô. Dragon Ball vai usar a canela para ir embora, meu. Aguenta, aguenta, aguenta. É assim mesmo. Vamos aí, meu. Ó, a bola vai vir para cá, ó. O que você sai tocando aí? Ó, reversão, hein? Está cozinhando o galo, hein? Quatro minutos de jogo. Não teve nenhum gol, hein, meu? O movimento, Miguel. Ó, ó. Até eu estou tocando a bola aqui, mas... Oxe, Maria. Até eu estou tocando a bola? Isso é um jogo bom, hein? O molecada é brabo, hein? Olha. Abre aqui, ó. Escanteio. É equilibrado, hein, gente? Vamos que vamos, hein? Quatro minutos, hein? Falta seis minutos. Se não, sai os dois, hein? Molando, Pupau, era. As Corinthians chegam rasgando. Saiu lá. Arremesso lateral do Brasil. Tentou toque para o Brasil. E o Brasil dominou o lance do Brasil. Estou meio confuso. Reversão. Bota a bola para o Brasil. O Brasil volta para o Brasil. Que manda o Palmeiras. Boa, bola, hein? Vamos, ó. Uh, queima a roupa, hein? Põe o replay aí. Põe o replay aí. Você foi boa. Põe, galera, beleza? E chegando mais gente aqui. Caramba, o menino é brabo demais. Ele está equilibrado com esse negócio. Vai, Maurício. Vai, Maurício. Vai, Maurício. Nossa, chamou a carretilha. Uh, boa. Descantei aí. Felipe chegou chegando, mas não deu. Tiro de meta. Bom, goleiro. Morilo colocando pressão. Mas não foi suficiente pressão. Brasil. Toca para o Brasil. Aqui toca para o Palmeiras. Aqui toca para fora. Bolão, 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 bolão. Uh! Uh! Não acredito numa coisa dessa. Murilo do céu. Que gol que foi esse que você perdeu, meu filho. O que é isso? Até o Matheus fazia. Muito bacana. Ah, você está achando que é o Homem-Aranha para ficar na grade, é, meu? Pendurar na tela. Momento de mais tensão até agora, hein? Mas não saiu o gol. E seis minutos e meio, hein? Você está com a correndo a quadra toda. Murilo não deu distância. Brasil. Maurício chega junto aqui. Dragon Ball. Ajeita. Corta. Murilo chega chegando. Brasil. Goleiro. Tem goleiro, hein? Bravo. Bravo. Murilo do céu. Alguém substitui esse menino, pelo amor. Felipe, chega para a regra. Uh! Está pressão agora, hein? O bicho pegou, hein? Qual é a posição? Você está em tapete do André. Para quê? Sete minutos, hein, galera? Nenhum gol, hein? Aí saem os dois para beber água, hein? Oxi. Murilo, toca, toca. Maurício. Boa. Boa, bolão. Vai, Corinthians. Chama, papai. O goleirão está invocado ali. Não passa nada, hein? Ah! Só foi a bola. 1 a 0, hein? Ó. Sete minutos e meio, hein? Tem dois minutos e meio, hein? Vamos ver quem vai ser os brabo aí, hein? Brasil toca pro Brasil. Coríntia chega rasgando. Eita lá, ia... É brabo. Coríntia é brabo. Brasil pega a bola do seu parceiro, Dragon Ball. Não acredito numa coisa dessa. Murilo tacando a pressão ali. Parecendo a formiga atômica. Tomou logo um chega pra lá. Ó, agora saiu, né, meu? Agora não teve jeito. Você... Juiz, gandula, narrador e câmera, tá complicado aqui pro meu lado. É, tá embaçado aqui, viu? Foi boa. Uau! Por que essa bicicleta sem freio aí? Opa! Foi boa. Cadê o carrinho dos enfermeiros aí? O carrinho dos enfermeiros aí. Não foi fácil. Não foi fácil. Então, como que faz aí? Continua aí. Rola a bola. Vai, Brasil. Brasil. Rola a bola. Brasil. Ixi, deu no pé do Maurício. Boa, boa. Palmeiras pro Brasil. Maurício intercepta a bola. Felipe pega e... Tchum! Boa, Filipão. Nove minutos, hein? Aí tem goleiro. Brasil brabo. Brasil não, Corinthians. Sem narrador ele é fácil, não, hein? Ah, Murilo! Meu Deus! Essa bola não quer entrar, hein? Pera aí, Teteu. A torcida tá braba ali, ó. Teteu, no caso. Vai, Corinthians. Farmeira. Brasil dá um... Orihugui. Felipe! E o goleiro chama no gato. Goleiro é brabo, hein, meu? O goleiro já defendeu várias, hein? Miguel. Miguel, Miguel. Murilo chamou aqui, Murilo. O corredor. Brasil dá uma dominada aí, passou, que nem enche um foguete. Vamos lá, bola do goleiro. Optou em sair com o Corinthians. Na cara do gol de Brando, essa é... Sangue frio. Menino gelado. Ô, galera, 10 minutos. Vai ter prorrogação ou já era? Tá 1x0. Tá 1x0. Dois minutos de prorrogação, hein? Já rolou 20 segundos. Caramba, esse é o único jogo que dá prorrogação sem estar empatado. Vai, goleirão. Murilo sai com a bola. Entrega a bola, Murilo. O goleirão chega pra resolver. O outro goleiro aqui também, multiuso. Vai cobrar uma lateral aqui. Olha, Murilo, vem aqui que eu preciso ajustar o seu pé aí. Tá meio torto. Vai, Brasil. Tá, mano. Dragon Ball dá uma chamada no Brasil aqui. E não tá tocando a bola no Brasil aqui. Vai, agora tocou. O Murilo já caiu 28 vezes só esse jogo. Tá competindo com o Neymar. Mas ele acabou rapidinho quando a bola vai pra ele, né? Isso é cara de pau. Oxi. Segundos finais, hein? Vamos ver o último ataque esse aí. Ah, e agora? E agora? Agora o empate, hein? Meu, não vai ter jeito. Vai ter que desempatar. Galera, 12 minutos. Vamos pro desempate ou pênalti? Pênalti. Pênalti, pênalti, pênalti. Então vamos pro pênalti. Vai ficar da hora. Pênalti, e aí? Organiza aí. Pênalti, então. Vamos lá. E aí, galera. Resolveram aí? Então vai ser as cobranças desse lado aqui. Os goleiros estão sentindo a pressão. Vamos ver aqui quem vai ser o campeão mundial. Eita, Laiá. Campeão mundial da quadrinha. Quem vai começar? Vai. Vem. Murilo chamou na responsa. Chama, papai. Primeira batida do Murilo. Guardou, guardou. 1x0, hein? Goleirão quase chegou, hein, goleirão. Eu sei. Quem vai cobrar agora? Se tivesse um gol, ele não vai. Dragon Ball vai cobrar agora. Vai chamar na marretada. Ah, deu uma cavadinha tipo o Neymar, hein? 1x0, pôs como que é o nome aí? O quê? Qual que é o nome do time de vocês? Osferas. Osferas, mano. É, osferas. É, é complicado, hein? Maurício. Mano, você é um dos melhores batedores. Maurício, batedor brabo. Goleiro, monstro! Goleiro quase... Ih, é isso. E aí, Fê? Engrossou agora, hein? Goleirão, hein? 1x1. E agora eles têm mais uma batida, hein? Vamos lá, Brasil. Chama. Guardou, empatou. Vai, tudo igual, hein? Olha o peso da responsa, hein? Quem vai marcar o próximo aí? Quem vai cobrar o próximo? Felipe? Aquela marretada bonita, hein? Olha lá. O Corinthians já está dando a dica aí. Olha lá, está dando a orientação. Felipe, segue a sua intuição. Vai no barulho do Corinthians, não. O Corinthians vai bater a dele. Chamou, chamou. Boa! Passou raspando, Fih. É, passou raspando. Passou raspando o Júpiter. Ó. Agora o Brasil chama na distância. Mede o vento. E está ventando mesmo, hein? Vocês estão ouvindo o barulho aí que eu estou gravando com o celular, mas é o que tem para hoje, né? Brasil tomou a distância. Brabo demais. E Tchumbe vira. Aí vira, hein? Como que é o time de vocês mesmo? Aqui? É. É... Poliglota. Poliglota. Vixe, os caras são brabos demais, hein? Todos. 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 Corinthians, a chama na responsa agora de novo. E o vento levou. E o vento levou. Não está fácil esse vento aqui, não. O vento está brabo aqui. Goleiro, goleiro. Vai. O goleiro está brabo ali. Uau! Aí está difícil, hein, meu? Está pior que a decisão de Copa do Mundo isso aqui, cara? André, eu estou batendo. Eu botei. Olha. É o goleiro. Agora são os goleiros. Agora são os goleiros. Eu já perdi a conta aí. Eles estão com uma batida a menos. É o pênalti decisivo. É o pênalti decisivo agora, hein? Se perder, já era, hein? É o pênalti decisivo agora, hein? É o pênalti decisivo agora, hein? Você bateu, eu bateu. Ah! Decisão dos pênaltis. Teve prorrogação, pênalti foi muito brabo esse jogo aí. Boa, galera. Última batida aí e já era. Vamos ver. Se fazer, acabou e se errar, acabou. Ah, quem fizer, ganhou. E se os dois fizer, os dois ganhou, porque está começando a chover. Vamos inovar aqui. Isso, tem até oração aqui. Vai, sai daí, Fê. Sai daí, Fê. Não atrapalha, não. Goleiro vai sentar a marreta pelo jeito, ó. Puf! Ah, foi certinho, hein? Olha, se o gol... Olha, o goleiro. Se o gol fosse ali, você ia acertar no ângulo, mano. Eita, lá. O que está acontecendo com o seu pé aí, mano? Batei no meu dedão. Maluco, eu percebi, velho. Você é louco, meu. Eu bati melhor. Agora eu estou tranquilo. Agora vai o outro goleiro aqui. Eu acho que ele não se chama. E o vento levou de novo. Gente, deve ter um barulhão. Ele foi. Ele foi errado. Pelo amor de Deus. Foi em Júpiter, é isso aí. Sim, mas ele foi errado. Mas já atacou a catimba. Errou! Agora acabou de ver, né? Agora acabou. É isso aí. Vídeo de improviso. Deve ter barulho de vento. Mas foi da hora. Foi zoeira. Do jeitinho que a gente gosta, né? Então, se você curtiu aí também, como a gente curtiu aqui, já deixa aquele likeão. Se inscreve no canal. Dá uma moral pra nós aí, né? Ajuda nós aí. E a parte de cima da notificação. E vamos nessa no 1, 2, 3 e... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.